Boivote tá seca, ó o campo que o Bufião tá correndo Tá meio verão, ouvi-se? Tá meio verão, tá meio seco O coco aqui é meio seco Cadê a fera? Ah, a fera aqui E aí minha marca, fala já com o seu ovo Vem a fera aqui, o fenômeno, o artista, né? Ô, o Bufião, tá bonito, hein? Meu Deus, ó Cadê o trabalho, gente? Três voadas Ponta não, agulha